O objetivo deste vídeo é utilizar este simulador para tentar perceber de forma mais intuitiva os intervalos de confiança. Então, aqui temos uma máquina que nos permite extrair aleatoriamente bolas coloridas e onde podemos estipular qual é a proporção de bolas verdes que está na máquina. Então, vamos definir que a proporção de bolas verdes é de 60%. 60% das bolas na máquina são verdes. E vamos supor que alguém se aproxima da máquina, mas não sabe qual é a proporção de bolas verdes que definimos. Mas aquilo que pode fazer é extrair amostras de bolas dessa máquina. Então, vamos dizer que essa pessoa vai fazer uma extração de 50 bolas. A dimensão da amostra que vai fazer é de 50. E então, faz-se a extração de uma amostra e, por acaso, a proporção de bolas verdes nessa primeira amostra foi de 0,6, foi de 60%. Mas depois é feita outra extração. E agora, nesta segunda extração, a amostra tem uma proporção de 0,52. 52% das 50 bolas extraídas eram verdes. E podemos pensar nestas proporções da amostra como estimadores da proporção de bolas verdes em toda a população. Mas para cada uma destas estimativas, dada pela proporção da amostra, quão confiantes estamos que, considerando um determinado intervalo centrado nessa estimativa, a verdadeira proporção daquela população vai estar contida nesse intervalo. Então, se viermos até aqui, temos um separador chamado intervalos de confiança e é para isto que os intervalos de confiança nos vão ser úteis. E aquilo que estamos a dizer é que existe um nível de confiança de 95%. Este valor, 95%, é um dos níveis de confiança mais frequentemente utilizados. E o que ele nos diz é que, qualquer que seja a proporção da amostra, existe uma probabilidade de 95% da proporção da população estar dentro de um intervalo que fica definido, calculando duas vezes o valor do desvio padrão, acima e abaixo dessa proporção da amostra. Ou seja, a proporção da população, 95% das vezes, vai estar contida neste intervalo. E se não soubermos quanto é a proporção da população, também não vamos conseguir calcular o desvio padrão da população e vamos ter de recorrer ao desvio padrão das amostras. E por isso, aqui temos duas vezes o desvio padrão da amostra à direita da proporção da amostra e aqui duas vezes o desvio padrão da amostra à esquerda da proporção da amostra. E o nosso intervalo de confiança será tudo isto, desde este ponto até este. E à medida que extraímos mais amostras, podem ver que estes intervalos vão mudando, dependendo daquela que for a proporção daquela amostra. Precisamente porque estamos a usar a proporção da amostra para calcular o intervalo de confiança. Isto, claro, porque estamos a assumir que quem está a fazer estas extrações não sabe a proporção da população. Agora, o que é interessante nesta simulação é que podemos calcular a porcentagem de vezes em que estes intervalos de confiança efetivamente contêm a proporção da população, o verdadeiro parâmetro. Então, agora vamos extrair 25 amostras de cada vez. Podem ver que dos intervalos de confiança que já aqui temos, 93,2% contém a proporção de bolas verdes de toda a população. E podem ver que quantas mais amostras forem extraídas, mais esta porcentagem de intervalos de confiança que contém a proporção da população se aproxima de 95%. Temos quase 95% de vezes em que estes intervalos de confiança contém a proporção de bolas verdes na população. E podem ver, se continuarmos a extrair mais e mais e mais e mais amostras, que os intervalos de confiança fazem aquilo que se propõem a fazer. Se tivermos intervalos de confiança com um nível de confiança de 95%, estamos a ver que aproximadamente 95% das vezes, 95% das amostras extraídas contém a proporção da população. Aproximadamente em 95% dos intervalos de confiança que foram construídos, a proporção de bolas verdes na população vai estar contida nos intervalos. E podemos continuar a extrair amostras e, de vez em quando, vamos encontrar uma amostra que o intervalo de confiança que lhe corresponde não vai conter a proporção de bolas verdes da população. Mas essa será a exceção, porque aproximadamente 95% das vezes, essa proporção de bolas verdes da população vai estar contida nos intervalos de confiança. Agora, outra coisa interessante de ver é que, se aumentarmos a dimensão da amostra, os nossos intervalos de confiança vão ficar mais estreitos. Vamos aumentar aqui a dimensão da amostra para 200 e vamos extrair amostras. Reparem que agora os intervalos de confiança são muito mais estreitos do que os que tínhamos na nossa primeira experiência. Mas ainda assim, porque o nosso nível de confiança continua a ser de 95%, quando extraímos muitas e muitas amostras, o número de intervalos de confiança que vai conter a proporção de bolas verdes da população vai continuar a ser aproximadamente de 95%. Mas, de igual forma, aproximadamente 5% das vezes, isso não irá acontecer. Mas, de igual forma, aproximadamente 5% das vezes, isso não irá acontecer. Mas, de igual forma, aproximadamente 5% das vezes, isso não irá acontecer. Mas, de igual forma, aproximadamente 5% das vezes, isso não irá acontecer.